Júlio Lopes e Alex GM Home Studio, grafando tudo ao vivo E se eu desferir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaz embaixo dos lençóis e flita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza que ainda posso Certeza tenho que possuir além de que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia lua É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de dar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Natural Life Sua loja de produtos naturais Juntinho com a gente Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que possuir além de revirar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Jumilo Lopes e Alex ao vivo pra você Vem do clima e tabaiana Tá gostoso demais Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te dei Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu cumpri pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te dei Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu cumpri pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Explique, explique agora Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia Tudo parecia se encaixar Foi quando te vi Escureceu Tudo era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim Foi quando te vi E umas loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de um hotel barato Espelho e fumaçado Um recado seu Uma paixão de encontros literários Você é Julieta E eu, seu Romeu O amor proibido Em sigilo E faz bem Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre Uma desculpa estranha Pra desvazar as vacas Desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar E revelar o mistério Se existem sentimentos Não é adultério Você sempre sobe Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de um hotel barato Espelho e fumaçado Um recado seu Uma paixão de encontros literários Você é Julieta E eu, seu Romeu O amor proibido Em sigilo E faz bem Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre Uma desculpa estranha Pra desvazar as vacas Desse nosso amor Chora, por favor Tô falando sério Em revelar o mistério Em revelar o mistério Se existem sentimentos Não é adultério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Não venha com chantagem Me fazer refém Sa-na-na-na-na-na-na Sa-na-na-na-na-na Vem no clima Itabaiana, vamos cantar! Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber Esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, meu negócio de calor Te fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Esse é Júlio Lopes e Alex O clima é o vivo pra você É bem melhor Tô aqui pra te contar, por aí tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, meu negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Canta comigo, canta comigo Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Pense, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Pense, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta E vamos arrochar, vamos arrochar Tá gostoso demais, gente linda Galera do Balcão Pim Me descaria a calabração Alô, Eduardo E aí, Edivaldo Segura, Julino Lopes e Alex ao vivo Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não teve um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela nunca foi fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas só um corpinho bonito Ela também tem coração Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós só um corpinho bonito Ela também tem coração Ouvir falar Que vai se mudar Que vai se mudar Que vai levar A minha alegria Teu sorriso na tua mala Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem fica sentado Esperando Você chegar Eu não posso ter A minha alegria Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Baby E nem fica sentado E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Teu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Nossa briga foi feia, tá tudo terminado Por isso eu quero viver, mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade, solidão tá no banco do lado A nossa música tocando, o som do meu carro Não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou, dessa vez acabou, acabou Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Essa moda tocando, eu me acabo na vinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina A nova revista, meu amigo Jaime, minha amiga Patrícia Calê o TFM, princesa Nossa briga foi feia, tá tudo terminado Por isso eu quero viver, mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade, solidão tá no banco do lado A nossa música tocando, o som do meu carro Não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou, dessa vez acabou, acabou Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Essa moda tocando, eu me acabo na vinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou, dessa vez acabou, acabou Tô procurando o posto, uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Essa moda tocando, eu me acabo na vinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Juliano Lopes e Alex ao vivo Vem no clima Itabaiana Vem pra cá, vamos cantar junto com a gente Pra ficar bonito Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jeito corpo a corpo Você é o desejo que eu gosto de ter E se for pra errar tem que ser como você quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Hoje eu tô com você Hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Música 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 Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Fala demais E joga na cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema é que se tem Tem Um beijo gostoso que prende Um jeito na cama que rende Um olho safado que chama E uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Um beijo gostoso que prende Um jeito na cama que rende Um olho safado que chama E uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Ao vivo Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais E joga na cara que eu nunca presto Até tento não se trouxa Mas o problema é que se tem Tem Um beijo gostoso que prende Um jeito na cama que rende Um olho safado que chama E uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Um jeito gostoso que prende Um jeito na cama que rende Um olho safado que chama E uma pegada da desgrama Me diz como é que não se ama Isso é Júnior Lopes e Alex ao vivo Ligue 996703424 Ou 999315984 Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar Em alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Tortura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Juliano Lopes e Alex Ao vivo, gente! Juliano Lopes e Alex Cinco, três irmãs Meu amigo Diego Baird Aquele abração, meu filho! Capitão FM Amor Danilo Reis Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém me puxar na cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose E pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você e de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixar um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixar um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Mas ainda deixe de ter o mar Vem no clima Sérgio Nilo Alves e Alex ao vivo É Diego Baik Não vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose E pedindo a oitava com gelo Pra ver se arranca um terço De você e de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixar um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Canta comigo, canta comigo E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixar um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar, mas ainda deixo de ver o mar